Do jogo, deixa eu ver Caralho, olha lá, o chefe tirou eu Olha, mano Tem família, mano Pra que são lixo do caralho, mano Para de brincar com essa porra, mano É coisa séria, velho Tá, desculpa Para, mano Como você sabe de algo Deixa eu ver, eu não sei de porra nenhuma Presença oficialmente desativada por 48 horas Qualquer atividade dentro da família PD E não tô brincando Ih, alá Cara, que rir do cara, Piro Tô rindo da foto Ok, chefe Sim, senhor Ih, rapaz Você é louco, eu vou mandar essa foto aqui, ó Você é louco, bonita Não dá nada não Senão os caras vão achar que eu tô zoando Tchau Tchau Tchau, tchau.